Olá, queridas rapazes, o Senhor Jesus exalta e bendiga o nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Já quero agradecer a você que fez a sua inscrição aqui no canal, você que está visitando pela primeira vez e vai fazer. Tenho certeza que Deus falará contigo através da palavra dEle. Já quero eu aproveitar este momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Então, que talvez esteja pensando em desistir dos projetos, daquilo que o Senhor colocou no teu coração, daquilo que Deus tem te direcionado. Mas o Senhor manda lhe dizer, vale a pena seguir o direcionamento que Ele lhe deu, vale a pena esperar o projeto se realizar. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que o Senhor, um certo dia, agiu na vida de uma menina. A Bíblia diz que ela nascera escrava, nos relata que ela estava debaixo de um jugo opressor. Porém, a Bíblia também nos relata que o Senhor é aquele que pegou a escrava e transformou em rainha. A Bíblia nos diz que ela, rainha Esté, tinha um projeto da parte de Deus na vida dela. Pois, quando o inimigo se levantou para destruir a sua casa, o Senhor já havia se antecipado. E não somente a ela e os seus, mas toda uma nação recebeu livramento da parte de Deus por intermédio, da intercessão daquela mulher. Olha só o que Deus manda dizer ao teu coração. Não desista do direcionamento que Ele te deu, não desista dos projetos que Ele colocou no teu coração. Porque o Senhor é aquele que pega a escrava e transforma em rainha, só para poder cumprir os seus propósitos na vida daquele que Ele escolheu. Então descansa o teu coração, porque o Senhor é aquele que está trabalhando. E o projeto, quando se realizar na tua vida, não irá abençoar só você. Deus, Ele não tinha um projeto somente para Esté. O Senhor não iria somente transformar aquela escrava em rainha. O Senhor não iria só chamar aquela que ninguém estava vendo e colocar em evidência, não. Deus iria dar livramento a toda uma nação, a todo um povo que ali estava naquele território. Olha só o que é que o Senhor manda lhe dizer. Aquilo que vai vir sobre a tua vida não é só para você, é para você e a tua casa e você sabe disso. Aquilo que você está fazendo para o Senhor hoje não é só para você, é para você e a tua família. É para abençoar aqueles que estão ao teu redor. Então não desiste agora, porque o Senhor, Ele é fiel para realizar os seus propósitos na tua vida. O que você não pode fazer é desistir, porque no tempo certo o projeto de Deus se realiza. Assim como no tempo certo o projeto de Deus se realizou, por intermédio daquela mulher, por intermédio da sua intercessão, por intermédio das tuas orações, grandes projetos se realizarão dentro do teu lar. Grandes projetos se realizarão dentro da tua casa, no teu ministério. Então descansa o teu coração, porque Deus está trabalhando. E vale a pena esperar o tempo de Deus e esperar os seus projetos se realizarem, porque não somos só nós os beneficiados, não. Deus, Ele abrange e abraça todos aqueles que estão ao nosso redor com a sua infinita misericórdia e benevolência. Assim Deus fará na tua casa. Te prepara para ser abraçada pelo projeto de Deus, não somente você, mas você e a tua família e aqueles que te cercam. Continua orando, continua intercedendo, continua buscando a face do Senhor e crendo na promessa, porque no tempo certo ela vai chegar. Foi abençoado por esta palavra? Então compartilha com alguém. Tem alguém precisando entender que Deus trabalha do jeito que quer e quando o projeto chegar, será a bênção, não somente para a vida dela, para a vida dele, mas para a vida de todos aqueles que lhe cercam. Amém, queridos? Fica na paz de Cristo. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Amém?